Oi gente, meu nome é Sandra Kogut, eu sou diretora do filme Um Passaporte Húngaro, que vocês vão ver aqui no canal Curta. Fala, fala filhinha. Lembra quando a gente falou que poderia ser uma boa ideia eu ter um passaporte húngaro? Você, porque para você, você vai fazer isso o primeiro passo para ter a cidadania europeia. Esse filme é uma espécie de viagem ao contrário. O meu avô era húngaro e tentou se tornar brasileiro e migrou para o Brasil. E eu resolvi fazer a mesma viagem ao contrário. O que aconteceria se eu tentasse ser húngara? Será que eu conseguiria? Só a embassada húngara. Por favor, dê-me uma embassada húngara. Ela aprovou isso. Muito bem. Fazer esse filme para mim foi descobrir muita coisa que eu achava que era sólida. Assim, o nome, as coisas que você herda. Leutnant Anny, Ferber, Matilda. Ao fazer esse filme, ganhei uma espécie de identidade que vai muito além de um passaporte, seja ele qual for, fico bem feliz de convidar vocês para assistir o filme aqui no canal Curta um Passaporte Húngaro.